Se liga mamãe, vou contar a história do João A mãe João Maria, cê sabe que Maria não é mória E o vagabundo, disse que é pintor Eu disse a ele, pedreiro é pedreiro e pintor é pintor Pô, não é nada de isso, se liga não faz Fala João, João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Vamos corar, vem comigo! João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Vamos lá, meu João João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Então deixa comigo, vai! É! Maria, mulher, cafuneta e mora na quadra Sabe de tudo e a gente sabe Agora se apaixonou João pedreiro João pedreiro é moleque, é maneiro e é só alegria Falou que agora sua filosofia é viver para o sede com seu novo amor? Repete aí, repete aí, repete aí João pedreiro João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Deixa eu fazer assim por lá? É! E a alegria saiu do parra Foi para a cidade Estampando o rosto a felicidade Fez Maria, princesa do lar E quem diria no nascer do dia quando o sol raiou? A alegria se transformou em João pedreiro e seu grande amor Vamos lá, João pedreiro João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Quem sabe câmbio então, vamos lá! João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? É! Maria, mulher, cafuneta e mora na quadra Você sabe de tudo que a gente sabe Agora se apaixonou pelo João, né? João pedreiro É mulher que é maneiro E só alegria Falou que agora sua filosofia É viver para o seu novo amor Fala, João, vamos lá! João pedreiro Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Diga aí, João! João pedreiro Diz que se prepara Diz que agora é pintor Por que quer pintar o sede com seu novo amor? Se liga na conclusão É! Que alegria Saiu do barraco Para a cidade Estampando No rosto A velha e sem idade Pois Maria, princesa O que quer pintar o sede com seu novo amor? E João pedreiro Diz que agora é pintor O que quer pintar o sede com seu novo amor? O que quer pintar o sede com seu novo amor? Eu, Felicício, pedreiro Eu, Felicício, pedreiro É pedreiro e pintor É pintor O que quer pintar o sede com seu novo amor? É isso aí, né, João? Malambra, malambra e mané, mané, né? Tá certo O que quer pintar o sede com seu novo amor? Valeu A experiência